Márcio Paz Barreto Márcio Paz Barreto Tem que fazer Esse movimento aqui Aqui ó Tem fio de alta tensão Márcio Sem qualquer segurança Fio de alta tensão Aí você imagina O emaranhado de fios aqui Né? Que trazem energia Pra esses moradores Essa aqui qual é a rua hein? Rua 63 Do bairro Alfredo Nascimento E os moradores podem chegar aqui Pode chegar aqui pra falar Porque esse é o momento de falar Mas que muitas vezes O secretário O vereador Que tá lá na sua cadeirinha No ar condicionado Não vem pra cá não Arriscar a própria pele Como você bem disse Pra sentir O que que os moradores Sentem todos os dias O pior de tudo É que Pode mostrar Marçal O emaranhado de fio Que tem por aqui Eu já conversei com os moradores aqui E eles disseram que Algumas pessoas que se arriscam A arrumar isso aqui Já tomaram vários choques Inclusive já ficaram à beira da morte Claro Tá mexendo com alta tensão Mas isso Só acontece porque O O poder público No caso a concessionária Né? Ela vem aqui Pra deixar só esse papelzinho aqui Vem cá Marçal Mostra aí Ela vem aqui só pra deixar esse papelzinho Ó Colocaram os postos Mas não fizeram O serviço e o dever de casa Né dona Jaque? Aí vocês tem que pagar todo mês A conta A conta de luz Vem cobrando, né? Mas a gente fica a mecer Porque começaram a colocar poste E não terminaram Entendeu? E aqui corre risco Todo dia as crianças Que vão pro colégio Porque a gente tem que fazer Labrarismo Pra poder passar na ponte Então o que a gente quer É que Cadê os postos? Cadê os poderes públicos? Que não olham pela gente A gente tá abandonado Aqui dentro do fazendinha dois É isso que eu tô pedindo É isso que eu venho É brigar, né? Pedir apoio do governador Do presidente Do prefeito Que vem olhar por nós Que nós estamos abandonados E o asfalto que começou também Não terminaram É isso que eu tenho pra falar Olha só Márcia Eu não sei se você sabe Mas essas concessionárias Por exemplo Nesse caso Da concessionária de energia elétrica Ela paga Ela paga Algumas empresas terceirizadas Pra fazer serviço De rede E esse serviço Não é feito E são milhões Que essas terceirizadas Da concessionária Recebem Pra fazer o serviço E não fazem Se duvidar Esse papouco aí Que você falou De vez em quando acontece Então o risco é sempre aqui Com certeza Até porque Só que aguenta aquele postezinho Aqueles dois filão Chegar Saltar Então Ah é É um fio que Olha aqui Márcia Aqui rapidinho Esse poste aqui Tá sendo Seguro Por dois fios Né Gessé Simplesmente Só esses dois fios Chegar Soltar E aí vira Por cima da ponte Eu quero ver como é que passa Passa motoqueiro aí Capacete cai da cabeça Se tivesse engatado É muito perigoso Passar com criança Aí no colo É muito perigoso Engatar aí É mais de noite É muito perigo Olha aí Tem muitos fios aqui Márcia Sem qualquer capa São fios Sem capa Passando energia De alta tensão Aqui pra abastecer Esses dois bairros É com certeza Se continuar assim Vai piorar mais ainda Vocês costumam ver aqui Alguém da concessionária Da Amazonas Energia Aqui pra fazer algum serviço Não, não, não Qual foi a última vez Que você viu aqui Alguém da concessionária Vim aqui fazer É Cabeamento Alguma coisa assim Colocar um poste Só quando vier a primeira vez E depois disso Como foi a última vez Já faz um tempo já Um bom tempo Tem anos assim? Já, já Tem anos já né Com certeza Olha aí ó E aí Eu vou perguntar do Beto Que o Beto que tá acompanhando a gente aqui Trazendo aqui pra Pra gente acompanhar esses problemas Beto também já foi enviado Requerimento Falando dessa situação Você tá até suado De tanto que você já buscou aí Apoio pra essa comunidade Isso Aqui é luta Mas a gente vê que a luta da gente Sempre fica pela metade O asfalto ficou pela metade No Fazendia 2 A iluminação Começou o posteamento E parou Tá pela metade Entendeu? A população aqui precisa Abrir um negócio Entendeu? Eles querem uma energia A comunidade não para Olha só Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Mande sua denúncia também pelo nosso WhatsApp Nosso WhatsApp tá aqui pronto pra receber sua denúncia 993276649 Daqui a pouco a gente volta com o Márcio Paz Barreto ao vivo Da comunidade Fazendia Onde além da reclamação de pontes Eles também reclamam a precariedade do fornecimento da energia elétrica Eles não querem gato Eles querem pagar a energia elétrica Só que tem que instalar poste Instalar fiação Botar os contadores nas casas deles Porque daquele jeito que tá ali Não dá pra ficar Três homens foram até o beco Mestre Chico Na Praça 14 E dispararam várias vezes E ninguém sabe quem era o alvo Outro tiroteio lá na Praça 14 Quem vai trazer os detalhes pra gente É a Samara Maciel Uma casa que fica quase em frente ao beco Mestre Chico Tem uma câmara de segurança Que registrou toda a ação desses homens No vídeo nós podemos ver dois homens vindo pela Leonardo Malcher Quando eles se aproximam da entrada do beco Eles disparam várias vezes aleatoriamente Em seguida um terceiro homem aparece nas imagens E também faz a mesma coisa Na entrada do beco começa a disparar várias vezes Tudo isso em questão de segundos A ação desses três homens é muito rápida Uma moradora que não quis ser identificada Conversou com a polícia E disse que minutos antes Viu uma pessoa no fim do beco Ela não sabe dizer quem era Se era um homem ou uma mulher Porque a má iluminação Tava terrível ali naquele beco Que ela não conseguiu identificar As câmaras de segurança Devem ajudar a polícia nas investigações Até então a suspeita É que tudo isso seja uma briga de facções E até mesmo dívida com o tráfico de drogas Não tenho dúvida nenhuma Eu não tenho dúvida nenhuma Que isso aí é briga de facção Acerto de contas pelo tráfico de drogas Briga por ponto de venda de tráfico de drogas Não é a primeira vez que tem tiroteio na Praça 14 Praça 14 de Janeiro Tradicional na cidade Tem gente que mora a vida inteira lá Já tá com seus 40, 50 anos Um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade Alvo sendo objeto disso que a gente tá vendo Tiroteios o tempo todo Com pessoas mortas Com pessoas feridas Gente que não tem nada a ver com o tráfico de drogas Gente de bem Que mora ali na Praça 14 Porque tem familiares na Praça 14 Essa vida inteira E tendo que enfrentar isso aí Isso aí que a gente tá mostrando pra você agora Gente, o tráfico de drogas Tá tomando conta da família Das famílias amazonenses Das ruas tradicionais Dos bairros tradicionais Isso não pode acontecer A gente não pode permitir Que quem mande na vida dos amazonenses Seja o tráfico de drogas É injusto isso acontecer Vamos lá O Márcio Paes Barreto ainda está lá na fazendinha E a gente vai voltar com ele Ele que tava ouvindo a denúncia da comunidade Trazendo a denúncia da comunidade Márcio, volto contigo É, mas a gente tem um movimento de sinal Porque realmente a gente tem um local bem baixo E com pouco sinal Porque como a gente mostrou aqui A situação da energia é muito complicada E a gente veio aqui Próximo desse poste aqui Porque esse aqui foi o último poste Colocado pela concessionária Um poste de concreto E esse poste já foi colocado Há anos E aí a gente tava falando com o Beto Que é o responsável aqui Representante da comunidade Olha só Esse outro poste aqui Foi colocado pela população Metade De uma tora de madeira Improvisada Pra poder trazer energia elétrica Para os moradores E aí Márcia Como eu tava falando antes O CEP O CEP Não é encontrado pelos Correios Não tem CEP aqui Mas é impressionante Como a Eletrobras Distribuição Amazonas Encontra a população Pra cobrar Pra cobrar Conta de água Conta de luz E aqui É Não preciso nem falar Da situação Da iluminação Tem uma senhora Passando ali Márcia Vê se a gente mostra ali Que ela vai ter que se abaixar Pra poder passar ali Sem tomar choque Agora Beto Você tava falando Que teve um motoqueiro Que passou agora Que tá com uma marca no rosto Porque não conseguiu Desviar a tempo Desse fio Agora Dá pra ver A fiação Empatando o pessoal Passar na ponte Mas de noite Não tem como ver Alguns fios Tem iluminação Não tem iluminação Aí as pessoas Dão de rosto No fio elétrico E queima Entendeu Queima O rosto das pessoas Entendeu É o risco Que se corre Entendeu Ou morre Ou leva um choque E queima a pele Das pessoas Várias pessoas aí Que já se queimaram Com choque elétrico Queimaduras mesmo Assim de marcas E ficar Entendeu As pessoas não morrem Porque apesar do choque Se abaixa E escapa do fio Entendeu Coisa de milagre Mesmo assim Vou pedir pra você Fazer algo Mas a conta Chega Conta aqui 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 Põe aqui Gisela A conta Chega A conta Tá o tempo todo Lá na porta Do cidadão Tá o tempo todo Lá na porta Do morador A conta Chega Todo mês Serviço com qualidade Não chega Serviço com garantia Não chega Conta justa Conta justa Não chega Agora o emaranhado Daquele de fios Ali nos postes Como a gente vê Poste improvisado Que a gente não encontra Mais postes daquele jeito E Manaus Energia Nada de prestar serviço Pra comunidade Chega A gente consegue O Márcio de novo Consegue Corta pra lá Pro Márcio Joga pra ele Pode ser Ah É miau É gato É culpa dos moradores Negativo Os moradores Já foram atrás Pra legalizar tudo isso aqui E pagar de forma honesta Já Correto Entendeu Se tu chegar E perguntar Pra cada morador Todo mundo quer Uma energia Que preste Todo mundo quer Uma energia Entendeu Correta Que ele possa pagar Um preço justo Entendeu Mas o que todo mundo Quer mesmo É acabar com Esse problema aqui Esse emaranhado de fio Esse perigo Pra sociedade Esse perigo Pros moradores Entendeu Inclusive Já que tava dizendo Aqui fizeram Abaixo assinado Quantas pessoas Foi abaixo assinado Mais ou menos Mais de 300 pessoas Mais de 300 Mais de 300 pessoas Que tem mais de 300 moradores Aqui dentro do fazendinho O gado Pra evitar o desperdício Se a própria concessionária Não faz o dever de casa A população Quer pagar Uma conta justa Quer pagar Com regularidade Quer se regularizar E por isso Eles estão fazendo Esse apelo aqui Mas infelizmente A voz Dessas pessoas Aqui do fazendinho Do Alfredo Nascimento Não são ouvidas Por isso que a gente Tá fazendo a nossa parte Enquanto imprensa Olha aqui Olha só Vamos mostrar ali A moto passando Olha só Olha a dificuldade Porque É realmente Chegou a tocar ali Num fio O rapaz Então é muito arriscado Essa situação Vamos tentar falar Com ele aqui Marçal Rapidamente Pra falar dessa dificuldade Acabei de ver Que vocês chegaram A tocar num fio Ali elétrico E graças a Deus Não aconteceu um acidente Aconteceu não Mas aí Tá um perigo aí Qualquer coisa Pode dar um curto circuito aí Aí é todo dia assim É porque deu aí Não sei se foi Alguma coisa que bateu Algum caminhão Vem Enquanto dá uma mudança aí Mas tá É um risco total Aqui todos os dias Aí todos os dias É assim Tá levando isso aí Sua filha pra escola É pro colégio Obrigado pela sua participação É isso aí Mas aqui é o dia a dia Da comunidade Aqui do Fazendinha 1 2, 3 Alfredo Nascimento Né É o dia a dia da comunidade Que a gente tá mostrando aqui No programa agora É o programa agora Direto das comunidades E a gente deixa o espaço aberto Pra concessionária Amazonas Energia Eletrobras Distribuição Amazonas Que vira e mexe Muda de nome Pra fazer algo Por essa comunidade Aqui do Fazendinha 1, 2 e 3 Porque desse jeito Infelizmente Não dá pra ficar Marcelas Mar Obrigada Márcio Paes Barreto Eu quero saber Por que que ainda Por que que O Ministério Público Ainda não interviu Não procurou Não deu uma ordem Não aplicou uma multa Não fez alguma coisa Com a concessionária Amazonas Energia Eu quero entender Eu quero entender O que que acontece Eu já não trouxe Já trouxe vários problemas Inclusive que eu passo A minha família Com o Amazonas Energia Contando a conta errada Aí o meu pai Que tem 82 Tem que ir lá Eu digo a idade dele Porque ele é forte É durão Tá até gripado O bicho já tá até melhor Dá um trabalho danado Dá um trabalho danado Mas tá lá Durão Fazendo as coisas Resolvendo tudo E aí ele tem que ir lá Resolver Ele vai porque ele pode Mas não é justo Porque eu não queria Ficar o tempo todo Abrindo meu 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 tempo Dando meu tempo Pra Amazonas Energia Meu tempo é pra mim Não é pra eu ficar Em Amazonas Energia Resolvendo o problema Que eles estão contando Errada a luz Aí meu pai Cheia de coisa pra fazer Porque ele é ocupado Ele tem 82 Mas ele é ocupado Cheio de coisa pra fazer Tem que ficar indo Toda semana na Amazonas Energia E olha aqui os moradores Olha os moradores Olha aí os moradores O que que estão passando Ninguém resolve o problema deles Ninguém resolve o problema Dos moradores lá do Fazendinha E isso aqui é só um exemplo É um exemplo Que a gente trouxe Dos moradores do Fazendinha Quantos outros Não tem essa mesma situação E não vivem sob essas mesmas condições Nos bairros em que moram Denuncie aqui pro nosso WhatsApp 993276649 Denuncie pro nosso WhatsApp E conte como é que tá a situação Do fornecimento de energia elétrica Aí na sua casa Entra no nosso Facebook agora Comenta lá Nas mensagens Que daqui a pouco A gente vai lá no Facebook Passear por lá E ver quem tá ligado com a gente Também pelas redes sociais Vai lá agora E comenta com a gente Que eu quero saber Olha Gustavo Nascimento Patrícia de Paula Esteve lá na semana passada Veio de lá Trouxe foto Entrou aqui ao vivo A gente contou aqui a história Do pessoal do Gustavo Nascimento Uma problemática danada Dos moradores do Gustavo Nascimento E a gente trouxe a denúncia Da comunidade aqui no programa Nós trouxemos a denúncia Da comunidade Aqui no agora Chamamos a atenção Das autoridades Acerca da falta De infraestrutura Do Gustavo Nascimento Tanto que Patrícia de Paula Foi lá Conversou com as senhorinhas Conversou com os senhores Com os moradores Do Gustavo Nascimento E mostrou o problema Da comunidade aqui Porque aqui você tem voz Você manda E a gente obedece Manda mensagem Pro nosso 993276649 A gente vai lá E faz a denúncia E qual foi a notícia Que eu recebi hoje Conversando com a Patrícia Lá no camarim As máquinas estão No Gustavo Nascimento Nós vamos mostrar Para você algumas fotos Do trabalho Que está sendo realizado Já lá no Gustavo Nascimento O trabalho do pessoal Da Prefeitura Da SEMIF Secretaria Municipal De Infraestrutura Já Eu quero enaltecer Sempre esses meninos O pessoal que está Na fardinha verde Na fardinha de calça azul Com um coletivo verde Trabalhando lá Eles é que são os heróis Eles são os heróis Quem está lá Com o sol na cabeça Que é um sol Para cada cabeça Aqui na cidade E a gente está vendo Uma notícia Maravilhosa Para os moradores Do Gustavo Nascimento Mas preparem-se Porque a gente vai aí É bom pedir Para a Patrícia Fazer o depois Viu Flavinha Já que a Patrícia Foi lá e fez a denúncia Manda a Patrícia Pede para a Patrícia Ir lá e fazer A prestação de contas Lá do Gustavo Nascimento Que boa notícia Também tem que ser Enaltecida Aqui no nosso programa Boa notícia Também tem que ser Chamada a atenção A gente não é Mensagem da academia não A gente dá Boa notícia também Mas nem só de boa notícia Viveu agora Infelizmente Olha essa que eu vou trazer Para você Estarrecedor Isso que eu vou trazer Para você Um auxiliar De necropsia De 52 anos Foi flagrado Mantendo relações sexuais Com o cadáver De uma jovem De 20 anos Olha isso Que louco O caso aconteceu Na madrugada Do dia 24 de novembro No Instituto Médico Legal O Valdir Adriano Vai contar para a gente Essa história macabra Uma história macabra Valdir Conta para mim É isso mesmo A história veio à tona Somente esta semana Mas o fato aconteceu No dia 23 de novembro Data que coincide Também com a decisão Da Libertadores da América E foi durante esse jogo Que dois funcionários Aqui do Instituto Médico Legal Saíram durante o expediente Para assistir a essa partida De futebol E quando regressaram Para cumprir o expediente Já teriam retornado Alcoolizados Que foi percebido Inclusive Por outros funcionários Daqui do IML Essa atitude Desses dois funcionários Um auxiliar de necropsia E um auxiliar administrativo Foi repassada A direção Do Instituto Médico Legal O próprio diretor do IML O doutor Lin Hung Decidiu Pela exoneração Dos dois funcionários Só que não acaba por aí não Um dos funcionários No caso O auxiliar de necropsia Também teria sido flagrado Durante a madrugada Do dia 24 Praticando sexo Com o corpo De uma jovem Que aguardava Exame de necropsia Em uma das gavetas Aqui do Instituto Médico Legal Esse fato Foi repassado Também à direção E esse caso Também foi encaminhado Aos investigadores Do 27º Distrito Integrado de Polícia Que apuram A conduta Desse funcionário Durante a madrugada Daquele dia 24 de novembro Volto com você ao estúdio Que louco Que loucura Vocês lembram que eu falei Ontem aqui pra você Ontem nós trouxemos aqui No nosso programa da comunidade A repercussão Das crianças Que foram resgatadas De dentro de casa Onde o padrasto Que molestava as crianças Desde a mais tenridade Uma de 13 anos Era molestada Desde os 5 Nós fizemos uma enquete No Facebook Falamos com as pessoas Na rua E ele estava Completamente bêbado E nessa história Eu falei pra você Que a bebida Ela mostra O que tem de pior O que tem de pior Na pessoa Eles estavam todos bêbados Foram lá pro IML E fizeram Mantiveram relações sexuais Com cadáveres Que loucura O que que tem Na cabeça da pessoa Nós lançamos uma enquete Ontem No Facebook E a pergunta Era Põe pra mim aqui a enquete A pergunta era Você é a favor Da prisão perpétua Para estupradores 98% Da população Disse Sim Nós somos 2% Disse Não Nós não somos A favor da prisão perpétua E 98% Disse que sim Que eram favoráveis A prisão perpétua Porque infelizmente Tem estuprador Que não tem jeito O bandido da luz vermelha Depois de ficar 30 anos preso Foi a pena máxima Que ele pegou Que é que a máxima Da nossa meditação Morreu em um mês Ele saiu Ele tentou de novo Agredir uma outra mulher Numa praça lá E ele morreu Em um mês Ele já estava Enterrando ele Porque ele tentou Pegar uma outra moça Depois de 30 anos preso E aí Ela Obviamente A população interviu E ele foi morto Pela população Ficou 30 anos preso O máximo previsto Na nossa legislação E cometeu o mesmo crime Infelizmente Essa que é a realidade Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Deixa eu mandar logo Um beijo aqui Desse pessoal do Fran O Fran trabalha com a gente aqui Como é Fran? Rocicleudo Um beijo pra você Rocicleudo E um beijo também Para Fernando É isso? Fernando e Rocicleudo Que tá aqui falando Com o Fran Tá aqui o Fran Fran você está no ar Não mete o dedo no nariz Você está no ar Por favor O Fran está no ar Junto do nosso querido Rui Essa pessoa que não se mexe Que é uma estátua de cera Né? Não se mexe Fica aqui paradinho Olhando para mim E eu quero mandar um beijo também Pra todo mundo que tá ligado com a gente Nas redes sociais No Facebook Todo mundo que tá em casa Acompanhando o programa da comunidade Ligado com a gente Eu quero mandar um beijo também Pro Gisiel Quem manda um beijo pra Gisiel É Rui Rui falou Rui Hã? É pra eu mandar um beijo Para Gisiel Hã? Mas não é você que tá mandando Sou eu que tô mandando Pelo amor de Deus Gisiel Um beijo pra você Obrigada pela banana Gisiel que agora é corredor Tem que comer muita banana Por causa do potássio Pra não dar coibra Aí eu cheguei lá Pelo amor de Deus Arranja alguma coisa pra comer Gisiel me deu uma banana Obrigada Gisiel Você é um amorzinho Tá? Você é um amorzinho Olha o serviço de acolhimento De crianças da Casa Vida Deve ser suspenso Nos próximos meses Por falta de recurso Gente que notícia é essa viu Atualmente Três crianças Estão abrigadas na instituição E o futuro delas Precisa ser definido Antes dessa suspensão A Casa Vida É aquela casa Que atende crianças Com HIV Ou suspeitas Filhas Crianças filhas De pais Com HIV Vamos acompanhar Na reportagem da Débora Martins Em 20 anos Mais de 500 crianças Passaram pelo abrigo Da instituição Essas crianças Chegaram lá Por determinação Do juizado Da infância E adolescência Por terem sofrido Maus tratos Ou sido abandonadas Pelos pais Nós vamos suspender As atividades Do abrigo Temporariamente Por falta de recurso A suspensão Do serviço De acolhimento Será feita Após a resolução Dos casos Das três crianças Atualmente abrigadas Cada uma delas Gera uma despesa Mensal De aproximadamente Três mil reais Já o serviço De atenção As mil e seiscentas Crianças Que convivem Com o vírus HIV Na capital E no interior Seguirá funcionando Normalmente Elas são acompanhadas Por mais de Vinte profissionais Recebem leite em pó E alimentos especiais Ela precisa de recursos Ela precisa do apoio Da sociedade Para ela continuar Suas atividades Para realizar doações De alimentos Materiais De higiene E limpeza Brinquedos E roupas Basta entrar em contato Nos telefones 3656-1250 Ou 9132-3980 Inacreditável A gente vê A Casa Vida Inacreditável A gente vê A Casa Vida Fechando as portas Crianças que Têm suspeita de HIV E que às vezes São crianças Que também estão Em risco social Olha só que drama Que essas crianças vivem E a gente acompanhar O fechamento das portas Da Casa Vida É uma tristeza Muito grande A Casa Vida Que já teve o suporte De várias instituições Particulares Já teve o suporte Várias instituições privadas E agora a gente Fechando as portas E essas crianças Precisam desse apoio As crianças As pequenininhas Que ficam morando Lá na Casa Vida São crianças que Não podem ser devolvidas Para a sociedade Para a família ainda Porque são familiares Às vezes que são Oriundos de violência Doméstica Também não podem ir Para um abrigo Com outras crianças Por quê? Porque elas estão Sendo acompanhadas Nem toda criança Que nasce de uma mãe Com HIV Vai desenvolver a doença E a gente já A ver essa situação Se desenrolando E vendo a Casa Vida Nesse sofrimento Que tristeza isso Viu minha gente? Quem puder ajudar A Casa Vida Quem quiser ir lá Um empresário Alguém que colabore Com o atendimento Dessas crianças São crianças Que nasceram de pais Que infelizmente Fizeram más escolhas Mas não tem culpa de nada Que por favor Acessem o telefone Entrem em contato Pelo telefone 3656-1250 E o 991-32-3980 É uma tristeza A gente ver a Casa Vida Se acabando Desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos mudar aqui O mote aqui do assunto Vamos mudar aqui A história A trajetória aqui Do programa da comunidade Que eu tenho um recado Pra você Vem cá comigo Chegou ao mercado Manauara Um novo conceito De suplementação alimentar E bem-estar Trazido pela UpNew Life Com uma linha De quatro produtos Em cápsulas Com o mais alto Padrão de qualidade A UpNew Life Busca levar mais Qualidade de vida Pra população E eu vou falar com você Sobre o Sleep Time É um composto De magnésio E vitaminas Do complexo B Auxilia na redução Do estresse Ansiedade E eleva a qualidade Do sono Neuroenergie Tem colina Neurotransmissor Que regula De maneira indireta A memória E a cognição Ajuda na produção De energia cerebral Aumentando a disposição Tem também O Cardio Up Rico em vitaminas E antioxidantes Contribui para uma maior Resistência dos vasos sanguíneos E melhora a circulação E tem capacidade De reduzir os níveis De colesterol ruim E triglicerídeos Elevando o nível Do colesterol benéfico New Prebiotic Aperfeiçoando o metabolismo Das bactérias maléficas A flora intestinal Acesse o site Upnewlife.com.br Para adquirir os produtos E olha As compras realizadas São entregues Em até 24 horas Dê um up Na sua vida Dê um up Na sua vida Vamos lá Vamos lá conversar Aqui com o nosso talento Calma pessoal Tirem os sofás Tirem as mesas Montem a banda De novo Bora produção Agiliza a produção Acelera Já ok Vamos lá Cadu Vamos cantar mais Cadu é o talento Da comunidade Eu quero deixar aqui Para você Claro que se você Também tem um talento Talento da comunidade Faz a alegria Faz aquele pagode Faz aquela festa Na comunidade Seu lugar Não é aí Na comunidade O seu lugar É aqui Aqui no programa Da comunidade Aqui no agora Onde a apresentadora Põe o sapato Na cor azul Para combinar Com o cabelo Do cantor Do talento Da comunidade Que o que importa É o prestígio E a homenagem Né Cadu Sim com certeza Isso é importante Deixa eu mandar um beijo Para o Scott Nick Mande um beijo Para o Scott Nick Beijo Scott Nick Sucesso amigo Scott Nick O que eu quero saber A história do teu nome Scott Nick Pergunta a sua mãe Por que sua mãe Colocou o nome Scott Nick Scott Nick já veio aqui Já ganhou prêmios aqui Não foi Flavinha A mulher do Scott Nick Já ganhou É eu me lembro agora Que eu falei Como é o nome do seu marido Scott Nick Eu falei Mas por que gente Por que meu Deus Isso Scott Nick Por que que é Scott Nick Seu nome Escreva lá pra gente Que eu quero saber Vamos cantar Vamos cantar Tem música aí Tem voz aí Tem música aqui Pra tocar Tem Tu sabe tocar direitinho Então vambora Só na caixa Vai Chão pra mim Mas o duro no dia seguinte Saber que não deu em nada Estar Estar com a pensão Está com a pensão Ou acerta E fazer amor Com a errada E volta E volta E volta É do seu evento 947762065 Chão com o Cadu Bebê Chega mais um sucesso Pra mim aqui Porque aqui no Paraná É sucesso na festa Vem com o Caduzinho Oh bebê Essa aqui é pra você Que tá aí em casa De gatinho Se liga em nós Casa de gatinho E qualquer um no seu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Por quê? Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem mim De volta Onde tem que ser discreto Enxergar seus sentimentos Tem pouco que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Quer ser algo mais Você fica gurimsecondo Quem é que faz? Porque um amante Como é que faz? Que lógico Está sendo um Thor Porque um gar 구 affiliante Que papel não tem heart Para o corpo Ele mantém Ele mantém Para o cara A Turks A burner A empty Por isso A gente Enquanto os após a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama eu tenho espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Não tô calando a boca de quem dominou A gente juntava numa sorte Quem disse que a gente não dava certo e nós todos combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era tal mais um rocinho de uma semana Tá se mordendo de raiva